Eu tenho notícia boa, hein? Eu tenho notícia boa. Em meio à pandemia que nós estamos vivendo, a nível global, né? Os estabelecimentos comerciais foram fechados. Shoppings, academias, locais públicos, praças, né? Clubes. Enfim, eu tenho uma notícia ao vivo agora com a repórter Juliana Rodrigues, com imagens de Elbio Tavares. A Juliana está aqui com a gente nesta tarde de sábado. Boa tarde, Juliana. Eu estou sabendo, né? Você vai me confirmar isso, que os shoppings estão para reabrir ou já vão reabrir neste sábado, Juliana? João, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a Tribuna da Massa neste sábado, sábado gelado aqui em Curitiba, né, João? É isso mesmo, João. Os shoppings e centros comerciais de Curitiba vão reabrir a partir de segunda-feira. A Secretaria Estadual de Saúde lançou uma nota com algumas orientações pra essa reabertura com segurança, tanto pros clientes como pros funcionários também dessas lojas, dos shoppings e dos centros comerciais. A gente vai falar aqui as principais recomendações pra essa reabertura. Funcionamento, então, deve ser entre o meio-dia e às oito horas da noite, obrigatório o uso de máscara, o acesso de pessoas e veículos deve ser controlado, a proporção máxima de uma pessoa a cada nove metros quadrados e os clientes e funcionários vão ter que passar também por uma medição de temperatura e será obrigatório também os shoppings e os centros comerciais disponibilizarem álcool em gel. Algumas proibições também estão relacionadas a essas questões de segurança, João, pra essa reabertura dos shoppings e dos centros comerciais entre elas, está proibido atividades de lazer como os cinemas, proibidas também liquidações em lojas, o acesso de pessoas do grupo de risco, como por exemplo, idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas e crianças menores de 12 anos também está proibido e também o acesso de pessoas com sintomas de gripe. Pra gente saber mais detalhes de como está esse trabalho que vai deixar os shoppings de uma maneira mais segura aí pra quem vier visitá-los, os centros comerciais também, João, a gente fala agora com o superintendente de um shopping que fica aqui no bairro Tarumã, Daniel Bueno. Daniel, como que o shopping aqui está lidando com isso, essas orientações, essas recomendações da Secretaria de Saúde pra proporcionar mais segurança pra quem vier pra cá? Boa tarde. Boa tarde, Juliana, boa tarde, João, espectadores. Nós, além de todas as medidas que já foram elencadas, que você acabou de dizer, nós vimos isso com muito bons olhos e conseguimos implantar mais algumas medidas aqui no Joaquim Plaza Shopping. Nós teremos tapetes de desinfecção, faremos um controle muito minucioso do número de pessoas que vão adentrar o shopping, tanto de veículos quanto pedestres. Nós temos um cálculo de uma capacidade de mais de 8.500 pessoas que nós poderemos abrigar no shopping. Então, isso será feito um controle on time pra que a gente não ultrapasse esse número exigido. Agora, como a gente ressaltou ali, algumas atividades, infelizmente, não poderão acontecer, como os cinemas não vão poder abrir, os espaços pras crianças também, Daniel? Sim. Na verdade, tudo que faça aglomeração nesse momento vai estar fechado até uma segunda determinação da Secretaria da Saúde. E nós teremos também alguns cuidados no mall pra que não haja, mesmo tendo o shopping aberto, que a gente não faça aglomerações no mall. Então, nós vamos tirar os bancos, vamos evitar e orientar os nossos colaboradores e clientes do shopping pra que não se aglomerem. Agora, eu imagino que os comerciantes daqui, os lojistas, ficaram contentes com essa informação, com essa reabertura, porque foram meses muito difíceis, Daniel. Sem dúvida, Juliana. Olha, foi muito difícil não só pros nossos lojistas, pros nossos colaboradores, como também pra sociedade, porque acabaram acontecendo missões, a gente teve que... Nós acompanhamos os lojistas, alguns lojistas não suportaram, graças a Deus foram poucos, nós conseguimos fazer uma retenção, mas foi com muita alegria que a gente recebeu, e queria até aproveitar pra agradecer o esforço do governador, do vice-governador, do prefeito da cidade, do chefe da Casa Civil, dos vereadores, deputados, que, assim, eu sei que sofreram uma pressão grande e conseguiram colaborar pra que a gente tivesse essa vitória de conseguir abrir na segunda-feira. Agora, Daniel, você também conta, vocês também contam aí com a colaboração da população pra entender essas medidas, né? Porque o pessoal vai chegar aqui, vai passar por essa medição da temperatura, vai precisar usar máscara, vai ter ali o álcool em gel disponível também pra uso. Sem dúvida, Juliana, mas, assim, pelo que a gente tem visto, nas aberturas dos shoppings que já ocorreram, mas principalmente aqui na cidade de Curitiba, a população é muito consciente, né? Então, a gente realmente, assim, sabe que nós vamos ter pouco trabalho com isso, porque você anda na rua, você vê que as pessoas adotaram realmente esse hábito, então, não acredito que vai ser um ponto muito difícil pra gente controlar. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pelas informações. Eu agradeço, por favor. João, então é isso. A partir de segunda-feira, os shoppings e centros comerciais aqui da capital paranaense vão reabrir com essas medidas de segurança, tanto pros funcionários, tanto pros clientes que virão até aqui. João, volto com você. Que ótima notícia. Maravilhosa. Obrigado, Juliana, pelas informações, esta boa notícia que nós estamos aqui transmitindo a você que está em casa. Olha que coisa boa, né, gente? Inclusive, o Paraná, ele é exemplo no país, no Brasil inteiro, tá? Na prevenção e no combate ao coronavírus, né? O Paraná, o nosso estado, que orgulho isso, viu? Que orgulho. E olha, veja bem, os shoppings que vão reabrir a partir de segunda-feira, né? Bom, praticamente na segunda-feira abre todos os shoppings, menos o Miller. É isso, né, Vinícius Dias? Todos os shoppings da cidade vão abrir na segunda-feira, né? Com aquele horário reduzido, do meio-dia às oito da noite. Só na terça que vai abrir o Miller. O Miller vai reabrir, então, na terça-feira, também com esse horário reduzido, do meio-dia às oito da noite. Quais as restrições impostas aí para a reabertura? Deixa eu ver. Bom, as medidas protetivas, né, assim chamadas, as obrigações, o funcionamento entre meio-dia e oito da noite, ok? Medição de temperatura das pessoas na entrada, uso de máscara é obrigatório, distribuição de álcool 70%, afastamento de dois metros entre pessoas e divulgação de cartazes com orientações. Olha aí, tá bacana, né, tá bacana. Dá para prevenir. Tem mais alguma coisa? Eu queria saber das crianças, né? Eu vi ali, ah, isso aqui, ó. O que é proibido, né? O acesso de pessoas do grupo de risco, idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas, crianças menores de 12 anos e pessoas com sintomas gripais. Quer dizer que crianças com menos de 12 anos não podem ir no shopping. Que coisa! Como é que vai fazer com a criançada? Bom, mas enfim, vamos lá. Pelo menos está abrindo o shopping, né? Funcionamento de cinemas. Não vai ter cinema. Praça de alimentação? Ah, não. Praças de entretenimento e atividades voltadas para as crianças. Isso também está proibido. Promoção, liquidação, degustação de produtos e oferecimento de brindes. Está proibido. Prova de vestimentas em geral. Produtos cosméticos de higiene pessoal. Quer dizer, eu entro na loja, vou provar uma calça, por exemplo, que eu quero comprar, não posso também. Está proibido. Essas são as proibições como medidas protetivas. Mas pelo menos está reabrindo, né? Eu vejo assim, com bons olhos, a reabertura, porque quando nós começamos aí dois meses atrás com, né, de uma maneira mais incisiva, esse distanciamento, fechamento de comércio, isso me afetou bastante quando eu olho para grandes empresas, grandes estabelecimentos comerciais fechados, né? Me dá uma dor no coração, não sei você de casa, mas isso realmente, com essa notícia eu vejo que está passando. Eu acho que está passando. Já na semana que vem, os shoppings vão poder reabrir. Já é uma ótima notícia. Vamos caminhando, né? Há passos curtos, porém, nós vamos sair dessa.